Olá meninas, tudo bem? Como eu falei no vídeo passado, essa semana vai ser uma série de vídeos só de comprinhas, tá? Que eu tenho pra mostrar pra vocês, porque como minha mãe tá pra chegar e eu tenho muitos produtos acumulados pra comprar pra vocês, eu vou acabar saindo pra fazer mais compras com ela então vai ficar muita coisa pra mostrar pra vocês acumuladas que eu queria mostrar já e também algumas que eu não usei, esperando pra poder gravar antes de usar pra vocês verem e eu quero usar, eu não quero acumular e eu quero usar também é a mesma marca daquelas paletas das princesas que eu gravei pra vocês pra quem não assistiu, eu vou deixar o link aqui em cima, que são umas paletas muito fofas e também daquela paletinha de contorno e blush que eu mostrei pra vocês no meu vídeo de favoritos que era o que eu mais usava então esse daqui eu já tinha, eu tô mostrando pra vocês só pra vocês lembrarem e eu tenho mais 10 produtinhos desses que eu vou mostrar, dessa marca que eu vou mostrar pra vocês, tá bom? A maioria deles, gente, acredite se quiser, são blushes o primeiro eu vou mostrar, primeiro eu vou mostrar dois blushes pra vocês um é assim, ó gente, a embalagem dele, como eu disse, super parecida com a da Nars a diferença dessa embalagem da da Nars é que a da Nars não tem essa parte de plástico mas quando você abre ele assim, tem um espelhinho assim aqui embaixo e essa cor aqui é a cor Tinkle Pink, tá? tá com plástico aqui em cima, por isso que eu falei, eu ainda não usei, só passei o dedinho eu amei a cor, então é... depois que eu for provando, eu vou falando pra vocês, tá? mas esse é o primeiro produtinho da Elf que eu recebi e tô impressionada com a qualidade, gente eu já sabia que a qualidade era boa, porque eu via... eu já usava isso daqui e já era viciadinha mas depois que eu recebi esses, eu passei a virar fã da marca então são dois blushes, assim, do mesmo estilo, da mesma linha esse que tá na minha mão chama Milon Malve, tá? e a embalagem é igual, só muda a cor que é essa daqui vou passar aqui na minha mão ó, então ele já é mais puxadinho pro Malve mas muito fofo, esse aqui eu já usei não é o que eu estou hoje, mas eu gostei muito, bastante mesmo terceiro blush que chegou pra mim esse aqui já tem uma embalagem diferente é de uma outra linha, sabe? mas assim, eu acho que foi o que eu mais gostei ela é bem clarinha, pra quem é branquinho fica lindo, mas é o mais pigmentado, gente tipo assim, é demais esse aqui ó, ele é bem rosadinho, ó, tá vendo? esse daqui é maravilhoso e eu gostei tanto dele que eu pedi mais dois tá? dessa mesma linha e aí vai ficar no último vídeo quando ele chegar e ficar os acumulados assim, aí eu faço um vídeo mostrando só o que não tinha chegado antes de eu começar a gravar esses vídeos pra vocês, tá bom? então esse é o terceiro blush o nome dele é Shy o quarto que eu quero mostrar pra vocês é uma paletinha que eles fizeram tem dois tipos, olha que coisa mais fofa que luxo olha como é a embalagem dela muito fofa, né? amei, ela é quadradinha assim pretinha assim, sabe? super compacta dá pra você carregar pra qualquer lugar e quando você abre são duas paletas iguais, tá? essa e essa só que uma é na versão dark que são as cores mais escuras e uma na versão light que são as cores mais claras então a dark foi a que eu mais gostei vem com quatro cores de sombra assim, ó uma mais puxada pro pink a outra mais assim avermelhada mas tudo depende da intensidade do peso da tua mão pra você passar esses blushes no rosto, tá? essa cor aqui é linda eu gostei muito então são as cores mais escuras e o mais legal deixa eu passar aqui na mão as quatro de uma vez aí, ó como é que elas ficam e a pareta light que é essa daqui teoricamente as cores deveriam ser mais claras, né? mas vem um uns pimpinhos são mais assim tons de pink mesmo sabe? então só essa daqui que é mais puxada pro bronzer, ó e quando você passa claro que aqui tá mais escuro você passa com um pincelzinho com a mão mais levinha assim aí eles ficam mais mais clarinhos mas é só pra vocês terem uma ideia da pigmentação e tá atrás aqui embaixo ele destaca você empurra por baixo e aí de repente você pode montar uma paletinha só com o blush preferido com o iluminador com o contorno com o corretivo tá? como vocês quiserem então eu amei essa paleta e achei assim a qualidade excelente excelente gostei muito mesmo a outra coisa que chegou pra mim foi o primer que é esse daqui gente olha que embalagem luxo luxo eu amei amei esse primer não só a embalagem como a consistência dele vocês perceberam que eu tenho um negócio com o primer só coloquei uma gotinha assim pra passar na mão mas assim como os outros ele deixa assim como os outros que eu já provei ele deixa a pele super macia e ele disfarça bem os poros bem mesmo então eu gostei bastante desse primer muito 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 mesmo e super baratinho aqui também super baratinho mesmo um primer com preço mais acessível e usei hoje vou continuar usando e tô apaixonada pela marca o único produto assim que não me surpreendeu muito foi o BB Cream sabe eu tinha eu queria usar ele antes de fazer o vídeo porque nem todos os produtos eu usei como eu falei no vídeo passado que eu tava esperando pra mostrar pra vocês usei ele a primeira vez pra testar e depois eu fui usar na maquiagem de hoje tá apesar de ter proteção solar fator 20 mais do que muitos outros BB Creams ou CC Creams que a maioria deles vem com 15 de proteção eu achei ele com a consistência de creme hidratante assim então ele não não adere muito bem a pele sabe ele deixa a pele meio grudentinha digamos assim então é pra quem tem a pele muito seca talvez funcione que não é meu caso minha pele é normal ela não é nem muito seca nem muito oleosa então mas pra quem tem a pele seca seca acho que funciona mas a pele de nós brasileiros costuma ser mais oleosa eu acho que funciona mais no inverno mesmo pra quem tem a pele muito seca mas como veio junto eu queria mostrar pra vocês que foi mais um dos produtinhos que chegaram que é esse BB Cream da Elf o outro que eu apaixonei usei ele assim tipo acho que por uma semana seguida desde que chegou foi o iluminador apaixonei pela cor a pigmentação agora esse daqui ele é pequenininho tá vendo só que apesar dos pesares ele é ele é altinho assim sabem ele é assado e ele tem um brilho gente maravilhoso maravilhoso você passa assim ó ele dá um brilho espetacular então eu gostei muito desse iluminador amei de paixão e da mesma linha assim baked deles assado veio uma única sombra unitária assim ó um pouquinho menor que o iluminador mas ela tem uma cor linda não dá pra ter noção assim de como ela brilha assim mas ela é muito brilhante muito e muito linda também eu amei uma cor assim super coringa assim que você pode usar com vários tipos de look gostei muito dessa sombra e sem contar que a embalagem deles também não deixou nada a desejar muito fofo mesmo por último eu deixei os dois favoritinhos que foram os que eu mais gostei tá então eu vou mostrar primeiro esse daqui que é o delineador em gel deles que falar que eu gostei desde que chegou eu não usei outro gente olha o tanto que já tá usado eu amei esse delineador esse daqui gente ele é muito facinho muito fácil de espalhar eu não quero colocar o dedo nele porque preto assim vai fazer uma meleca mas ele é muito facinho de espalhar bem preto mesmo ele escorrega e achei a qualidade excelente ele vem em relação a quantidade vem a mesma coisa que costuma vir nos outros esse aqui acho que vem até um pouquinho mais que os outros costumam vir com 3 pontos alguma coisa ou com 4 esse aqui vem com 4.7 gramas eu gostei muito foi o meu favorito favorito mesmo e por último gente é esse batom que eu estou usando lipstick batom caneta e ele é mate esse daqui eu já usei tanto desde que eu comprei eu já usei tanto aqui já tá todo bodocado todo sujo assim aqui do lado tanto que eu usei porque eu gostei da textura ele fica mate mas ele não é aquele mate seco na boca eu gostei da cor a cor desse daqui é tea rose ele é stick assim sabe a embalagem dele super fofa e achei a cor dele assim linda 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 mostrar na mão aqui pra vocês verem ele é muito lindo amei esse batom desde que ele chegou pra mim que ele não saiu da minha bolsa de tão lindo que ele é então assim os meus favoritos foi esse batom e o delineador que eu acabei de mostrar pra vocês gente então pra vocês conhecerem essa linha da elf eu mostrei todos esses produtinhos na verdade não foram 10 foram 11 que eu contei uma paletinha só de blush eram duas mas vai chegar mais produtos pra mim que eu vou colocar no último no último vídeo pra vocês porque eu gostei tanto da marca que eu quero usar 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 e usar muito e o preço dela assim super vale a pena incrível incrível então hoje a gente tá terminando o nosso segundo vídeo de comprinhas gente nem tudo eu comprei tá muita coisa eu ganhei mas eu tô colocando tudo como comprinhas pra não ter que explicar um por um pra vocês conhecerem todos os produtos tá bom o próximo vídeo eu vou falar sobre as comprinhas da Ulta e da Sephora tá e aí provavelmente esse eu vou ter que dividir em duas partes porque são bastante coisas coisas que eu ganhei de presente de aniversário de casamento de outras pessoas também e eu vou ter que acabar dividindo ele em dois mas eu vou gravar ele pra vocês e não percam porque tem muita coisa linda pra mostrar pra mostrar pra vocês um beijo gente e até o próximo vídeo tchau